Caixa de som JBL K4 Com este defeito pessoal, liga Acende a luz aqui E vai apagar E aí desliga tudo, não funciona mais nada Fica aí no vídeo após a vinheta que a gente vai Arrumar esta caixinha aí, beleza? Se inscreve no canal, compartilha Ative o sininho, se inscrevam, tá bom pessoal? Dá um joinha, tá bom? Vamos ligar o nosso rubu aqui para dar um tchau para vocês aí, tá bom? Vamos lá? Aê! Isso, olha só Valeu pessoal! Olá amigos do Youtube! Este é o canal Conserta Sereno Descomplicando toda a tecnologia e eletrônica Se inscreva neste canal Ative o sininho de notificações Curta, compartilhe E se você puder, seja membro deste canal Que traremos informações em primeira mão para você Está no ar Conserta Sereno Curta, compartilhe Ative o sininho de notificações E fique por dentro das novidades deste canal Então pessoal, a gente vai abrir esta caixa aqui Esta caixinha aqui É uma caixinha muito boa, muito usada O pessoal usa muito ela Eu vou abrir ela aí Vocês acompanham passo a passo aí A gente vai detectar o que está acontecendo com este defeito aí, tá pessoal? Vou aproveitar agora Vou soltar os parafusinhos E vou abrir e vocês acompanham Vou acelerar o vídeo para andar rápido aí, beleza? Música 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 Vamos lá. 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 ó ó ó desligou esse defeito pessoal é tipo que quando quebra aqui e aí você coloca o carregador coloca lá o conector né USB lá e coloca para carregar e nada e não carrega tá é a vez o conector que não tá carregando a bateria na situação aqui é diferente porque a bateria o conector tá bom então que acontece não tá carregando a bateria porque essa bateria aqui riu de vez ó vou tirar essa bateria aqui ou não vou procurar outra bateria para fazer um teste só para vocês verem aqui ó meio que é uma bateria aqui só vamos tirar daqui ó tira essa bateria daqui ó tá vendo ó ó tira daqui que a gente vê que não é problema do conector essa aqui é porque tá riada mesmo tá já era tem que trocar ela mesmo vou colocar ela para cá e vamos colocar essa daqui aqui no lugar e lá vamos colocar aqui a minha bateria aqui só para você ver a outra bateria vou conectar aqui e vamos ligar ela aqui ó vamos ver se ela vai desligar nem precisa conectar o cabo agora ó a bateria tá segurando não desligou agora vamos colocar um pendrive aqui só para gente ver aqui vamos ver se vai tocar aqui um pendrive deixa eu ver colocar do jeito certo aqui né se não não toca né aí vamos ver ó ó agora conectei ele agora vou ligar ó beleza ó já já é o pendrive tocando vou tocar aqui de música ó ó aqui para tocar aqui peraí volta lá tem a rádio aqui é a música o tá aqui ó ó a aí ó obrigação é só Agora é só substituir essa bateria. Essa bateria aqui, pessoal, ela é 18x650, tá? Essa aqui, ó, 18x650, tá? Ela é de 3,7 com pouca carga e ela carregada dá de 4,2, tá? Então você pode colocar um carregadorzinho de 5,5. Se quiser não usar a bateria, é só tirar ela e colocar um carregadorzinho de 5,5 volts. Carregadorzinho, qualquer carregadorzinho de celular pode colocar e vai tocar a caixinha tranquilo, tá? Mas se você quiser trocar a bateria, em uma situação como eu que tenho pra trocar, é diferente, é só trocar a bateria. Quer ver? Eu vou tirar agora e vou voltar aqui a bateria que tava. O pendrive tá lá, ó, vamos ver se vai tocar, pelo menos o pendrive, vamos ver. Vamos colocar aqui a que tava nela. E vamos ver se ela vai tocar, beleza? Olha lá, o pendrive tá ali. Vamos ligar ela aqui agora. E vamos ver se ela vai conseguir tocar. Beleza? Olha lá. Vamos ver se ela vai tocar. Olha lá. Já desligou, tá vendo? É uma bateria mesmo, tá? Então aqui agora só vou substituir a bateria aqui, ó. Vou diminuir esse cabo aqui, esse cabo tá muito grande, né? E já vou deixar ali pra gente trocar, tá? Diminuir esse cabo aqui, beleza? Já volto aí. Aí pessoal, agora deixei mais curto o cabinho aqui. É, eu tô usando aqui uma... Um isolamento... Um outro isolamento, fita isolante, mas pode usar fita isolante também, tá? Então aqui agora só... Beleza? Vou segurar aqui, vamos ver. Beleza? Vou tirar aqui. Tá bom pessoal, então agora aqui é só pegar agora. Vou pegar uma fita dupla face, vou colocar ali, guardar ela aqui pra poder colocar a plaquinha ali, beleza? Já volto aí. Eu tô usando a fita dupla face pra fixar a bateria lá, mas você pode usar cola quente também, tá? Qualquer outra coisa, tá? Eu pra mim eu vou colocar só... Só isso aqui mesmo. E aqui agora eu só tiro aqui essa fitinha verde aqui, que é de proteção, né? Dupla face, né? Tirando ela aqui eu já colo. Aí. Beleza? Aqui agora é só conectar aqui, ó. Sempre verifica também a polaridade, tá pessoal, da bateria. Porque às vezes vocês compram um conector e tá errado. Vocês tem que observar como é que vocês tiraram... Como é que tirou essa pra ver se a polaridade que você tá colocando da outra tá certo. Senão você tem que inverter o fio. Ó, tudo certinho aqui agora, ó. Beleza? Tudo certinho, tá encaixado aqui, ó. Tudo certinho, ó. Beleza? Aí agora é pegar e voltar tudo isso aqui pra cá, tá? Pra agora, tá? Vou voltar tudo aqui pra cá agora, pessoal. Ó, que agora aqui já tá... Tá no jeito aqui. Agora é só... Ó, tá lá tudo de jeito. Vou só desligar de novo aqui. Vou desligar aqui. Desligar aqui. Aí, beleza. Desliguei. Agora é só voltar tudo pra cá. Vou acelerar o vídeo. Vocês acompanhem aí, tá? Beleza? Fica no vídeo aí. Fica no vídeo. Fica no vídeo. E assim ficou pronto. O que é isso? 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 O que é isso?